Oh, eu sou feliz, feliz, eu vou anunciar Com a Bíblia na mão, eu vou às multidões, com Cristo no meu coração Ele é o grande amigo, na Bíblia escrito está, Cristo vira breve em nos buscar Oh, eu sou feliz, feliz, eu vou anunciar Maranata, Maranata, Cristo vira breve em nos buscar Jesus há muito tempo, morreu em uma cruz, morreu só para me salvar Seu sangue derramou, lavando os meus pecados, e desta forma agora salvo estou Oh, eu sou feliz, feliz, eu vou anunciar Maranata, Maranata, Cristo vira breve em nos buscar Maranata, 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 Maranata Me lembro bem, oh mamãe Quando pra mim falava sim Do meu amor, podes fugir Mas não da minha oração Me lembro sempre, oh mamãe Dos teus conselhos de amor E nestes versos com afeição Vai toda a minha gratidão É impossível esquecer O grande amor O grande amor De minha mãe Sempre pedia Ao Senhor Que me guardasse Por seu amor Hoje Hoje distante De você Esta saudade É tão cruel Relembro o seu Com prazer Felizes dias Ao lado Ao lado O céu Me lembro bem Oh mamãe Quando pra mim Falava sim Do meu amor Podes fugir Podes fugir Mas não da minha oração Não é ilusão Não é ilusão Foi com certeza Minha vida Toda te dei Por me amar Foi tua vida Todos falam Todos falam E pensam em ti Hei de cantar Jesus, Jesus Ao mundo dizer Sempre contar Sempre contar Jamais esquecer Vou dedicar Todo O meu ser Para um dia No céu te ver Minha vida É tu Tua Teu caminho Agora é o meu No teu olhar Sinto mais vida Posso eternamente viver Sinto mais vida Tentar Jesus, Jesus Ao mundo dizer Sempre contar Sempre contar Jamais esquecer Vou dedicar Todo O meu ser Para um dia Para um dia No céu te ver Para um dia No céu te ver Para um dia O povo de Deus O povo de Deus Não sente tristeza Sente alegria No coração O povo de Deus Não sente tristeza Sente alegria No coração Graças a Deus 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 é meu Pai Minha tristeza Bem longe vai Eu também sou Um dos filhos seus Graças a Deus Graças a Deus 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 é meu Pai Minha tristeza Minha tristeza Bem longe vai Eu também sou Um dos filhos seus Graças a Deus 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 Por Cristo Livre sou Já me libertou Agora tenho paz Ele me satisfaz Hoje posso cantar Eu dormi em tudo Fez Seu sangue derramado Foi Livre cantarei Vem cantar Comigo Esquece Toda dor Vem Vem Conhecer Jesus Cristo Libertador Vem Então cantarás Eu dormi em tudo Fez Já o preço Na cruz Pagou Livre cantarei Vem Vem comigo Cantar La, 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 vem comigo cantar La, 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 vem comigo cantar Grande amor por Deus foi revelado Ao mundo condenado pelo pecado e dor Enviando o seu filho bendito Se fazendo maldito Pra ser o Redentor Jesus, quero seguir-te no caminho Embora que por espinhos tenha que passar Mas sei que a minha cruz pesada No fim da caminhada Aqui há de ficar Eu sei Que por mim sofrestes tanto Que no teu rosto santo Punhadas tu levaste Foste até o calvário em meu lugar Tudo pra me salvar Mostrando grande amor A coroa A coroa quinto afronte colocaram Ainda te condenaram A uma morte tão cruel A cruz Tenha que passar Tenha que passar Hoje é teu aniversário Todos estão lembrados Jesus, Jesus Jesus não te esqueceu Os tempos passados Estreve ao teu lado Sempre contigo andará Muitas felicidades Muitas bênçãos Muitas bênçãos Muitas bênçãos Dos céus Os ardentes fotos Com todo o amor Eu levo nesta canção Levamos nesta canção Ele está a minha confiança Só Ele está a minha confiança Só ele me ajuda Só ele me ajuda a caminhar Mais uma milha na estrada Que conduz a vida Lá no céu de luz Eu vou morar Jesus, o bom pastor Com ele eu vou morar Na eternidade Na eternidade Com os anjos Habitar Aqui é meu socorro Bem presente na angustia Nas lutas Ele vem me consolar Ele está a minha confiança Só ele me ajuda a caminhar Mais uma milha na estrada Que querendo conduz a vida Lá no céu de luz Eu vou morar Jesus é quem me guarda Jesus é quem me guarda Não nos quenejará Ainda que o inimigo Ainda que o inimigo Com furor Me atacar O guarda de Israel É quem me manda continuar E no descanso eterno Vou entrar Nele está a minha confiança Só ele me ajuda a caminhar Mais uma milha na estrada Que conduz a vida Lá no céu de luz Eu vou morar Lá no céu de luz Eu vou morar Em fervente oração Vens o teu coração Na presença de Deus derramar Mas não podes frumir O que estás a pedir Sem que tudo abandones No altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controla Só então Hás de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares No altar Se orares Se orares então Sem que teu coração Goze a paz Que o Senhor Pode dar É que Deus Não sentiu Que tua alma Se abriu Tudo, tudo Deixando No altar Quando tudo Perante o Senhor Estiver E todo o teu ser Ele controla Só então Só então Hás de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares No altar Deixares No altar Deixares 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 No altar No altar Deixares No altar que o Senhor Eu não tenha Há um lindo país, onde existe amor, onde não há guerra e nem dor. Há um lindo país, onde existe amor, onde não há guerra e nem dor. Há um lindo país, onde existe amor, onde há guerra e nem dor. Há um lindo país, onde existe amor, onde há guerra e nem dor. Há um lindo país, onde existe amor, onde existe amor, onde há guerra e nem dor. Há um lindo país, onde existe amor, onde há guerra e nem dor. Há um lindo país, onde existe amor, onde há guerra e nem dor. Há um lindo país, onde há guerra e nem dor. Há um lindo país, onde há guerra e nem dor. Há um lindo país, onde há guerra e nem dor. Há um lindo país, onde há guerra e nem dor. Há um lindo país, onde há guerra e nem dor. Há um lindo país, onde há guerra e nem dor. Há um lindo país, onde há guerra e nem dor. Há um lindo país, onde há guerra e nem dor. Sempre ao meu lado, tem-me guardado e me guiará Que seria de mim sem Jesus? Onde andaria sem Jesus? Que seria de mim se não fosse um grande amor que veio para me salvar? Para que desejar os sonhos que morreram e aquele antigo amor que nunca lhe voltar? Para que desejar as ilusões que foram silenciosamente? Para que desejar? Para que lamentar, amigo, a primavera de risos e de sons que nunca retornar? Para que lamentar os rigores do inverno e as nevadas da vida? Para que lamentar? Para que suspirar por amigos que partem para longe de nós e a dor de separar? Para que suspirar se os amigos não veem a nossa solidão? Para que suspirar? Para que brantear os mortos bem amados? E as vozes, doces vozes, que nunca han de voltar A magia do riso e a magia do canto? Este silêncio eterno, para que brantear? Para um sonho que murcha, meus sonhos reverdecem E nas cinzas do amor, outro a reflorir As ilusões que vão, elas também retornam Silenciosamente como as vimos partir A primavera volta, o sol e a claridade Seja um dia ou outro dia, estão sempre de brilhar A invernia se vai E os rigores do inverno e a presença do sol não os podem perturbar Há amigos que partem, mas há amigos que ficam Cheios de amor profundo e de consolação Vivem perto de nós, mistério descobremos Para encher-se de sons a nossa solidão E pair além de tudo Esta grande certeza O nosso Deus tudo vê O nosso Deus sabe amar Se Deus cuida de nós Seu amor é eterno E a nossa vida breve Mas... Pra que chorar?